E aí, beleza? A gente está indo na ciclofaixa, hoje é 19 de julho e domingo, quase após um ano de parada. Agora retomando com o novo patrocínio do Uber, vamos ver como é que vai estar o movimento por lá. Depois de quase um ano sem a ciclofaixa de lazer, sem essa estrutura toda maravilhosa para os domingos da cidade, novamente contamos agora com o novo patrocinador, o Uber, que foi a única empresa que se apresentou para vencer essa concorrência e logo levou. Temos de volta a ciclofaixa de lazer que vai proporcionar aos paulistanos e quem estiver em São Paulo, que possa conhecer mais a cidade por meio da bicicleta. É um dos poucos lazeres que a cidade tem e consegue oferecer de modo gratuito para bastante pessoas, principalmente quem gosta de andar de bicicleta sim. Como eu gosto, não tem muito espaço na cidade, na verdade não tem um lugar onde você consiga pedalar, então a ciclofaixa de lazer de domingo serve como um alento. E eu estive lá para dar uma olhada como estava toda essa estrutura, como é que estava funcionando, enfim. Obviamente eu não fui nos nove trechos, porque para um dia só, para quem está quatro meses dentro de casa sem pôr o bumbum no selim fica meio difícil. Mas tomei coragem aí, fui ver como é que funcionava, até para entender também se as pessoas teriam coragem ali para enfrentar. Lembrando que a gente ainda está no momento de quarentena devido à pandemia, então também ficar um pouco nessa dúvida. Apesar que não foi tão surpresa assim para mim também, uma vez que shopping está aberto, está tudo começando a abrir, enfim. Acho que isso aqui ia ser o menor dos problemas, né? De ter a ciclofaixa funcionando. Mas no que eu pude constar, estava tudo funcionando tranquilamente. Acho que quase desde 2009, esses 11 anos que a ciclofaixa vem funcionando e foi evoluindo, deu para aprender bastante coisa, então acho que não teve muito mistério. Os sinalizadores ali, obviamente, com uniforme novo, agora todos de Uber, todos usando máscara também, então todos bem protegidinhos. Só uma dica, Uber, fica a dica aí para vocês. Ali naqueles totens ali, dá para colocar um QR Code, enfim, dá para vocês pensarem em algumas coisas, porque normalmente as pessoas estão com o celular, então baixar o aplicativo, de repente vocês dão um cupom de desconto para aquele domingo, enfim, fica a dica aí de graça. Para vocês podem usar a ideia, que eu achei boa, aliás. Obviamente, vou dar a minha visão de usuário, né? Não fui fazer entrevista ali com as pessoas, enfim, foi mais para olhar o movimento mesmo, para entender até se as pessoas estavam querendo mesmo utilizar essa estrutura, e até como a gente está num momento ainda de quarentena, se elas se sentiriam encorajadas a ir para a rua pedalar. E porque as pessoas estão realmente encorajadas, estão mesmo querendo um alento, uma visão de futuro aí. E o dia estava muito bonito mesmo. E assim, confesso que até alguns momentos eu ficava olhando ali, foi muito legal rever, né? Algumas cenas, tipo, vai ensinando os filhos a andar de bicicleta, as crianças dentro daqueles carrinhos, principalmente quem tem filho pequeno e ficou esse tempo todo dentro de casa, já não sabia mais o que fazer. Esses minutinhos até eu me perdi ali no pensamento, foi bem bacana. Outra coisa legal também foi que as pessoas, a grande esmagadora maioria, estavam utilizando máscaras, muitas pessoas ali na cintura levando o seu álcool em gel, procurando manter uma distância. Então isso para mim foi uma grata surpresa também. Obviamente tinham pessoas utilizando a estrutura também para ir e voltar do trabalho, entregadores também fazendo as entregas. Então assim, acho que o dia, sei lá, o tempo que você fica dentro de casa, trouxe um pouco dessa vibe aí, um pouco mais feliz. Acho que a gente estava precisando, eu pelo menos estava precisando de ver essas cenas. A gente é bombardeado por notícias pesadas todos os dias aí e foi muito legal você ter contato com esse tipo de fato acontecendo ali na tua frente. Então esse foi um ponto bastante positivo. Paralelo a isso, acho que toda a estrutura que já vinha acontecendo há um tempo ficou bastante aprendizado, não vi nenhuma coisa ali muito fora do eixo, tudo certinho, aparentemente funcionando. E obviamente existem ainda as pessoas mais educadas, mas aí não é uma questão de ser um ciclista mal educado, é de ser uma pessoa mal educada. Então tantas pessoas como passam ali nos sinalizadores, não respeitam a sinalização, até algumas outras pessoas que também não estavam usando máscaras. Apesar que quem está sem máscara, eu achava que ganhava uma multa de 500 dólares, não é isso? Mais ou menos por aí? O que eu acho que pode melhorar um pouquinho, já visto que é o momento atual que nós temos, eu vi um único lugar só sinalizando para as pessoas manterem distâncias. Acho que aquilo poderia ser um pouco mais frequente. Então tem alguns momentos que a ciclofaixa funila, principalmente ali no final da Paulista, que costuma causar um pouco de aglomeração, mas não é aquela aglomeração tipo transporte público, é um pouco de gente mais esperando o farol abrir para atravessar. Então se você for pedalar aí no final de semana, utilizar a ciclovia, fique atento aí nesses momentos, principalmente onde tem farol, dá uma pensada melhor de continuar mantendo a distância. Eu vi que durante o trajeto, durante o pedal mesmo, as pessoas não ficam muito próximas, até por uma questão de segurança não ficar se esbarrando ali, mas quando para no farol, a galera meio que está na vibe ali, está conversando, está feliz, está vendo outras coisas, acaba esquecendo um pouco de manter a distância. Então fique atento aí, se eu puder dar essa dica, fica um pouco mais distante ali para a segurança de todos. Acho que eu vou dar só mais uma sugestão aí. Visto que a gente está nesse momento ainda de pandemia, enfim, de quarentena, é que essa estrutura toda poderia ser um pouco mais permanente mesmo. Dar sugestão para qualquer pessoa, poder usar a ciclovia para ir voltar do trabalho, e evitar o transporte público. Então se a próxima gestão puder fazer isso, vai ser... No mais, só lembrando que a Paulista ainda não está aberta para pessoas aos domingos, ainda não foi feito isso, somente vai funcionar ali a ciclofaixa, se eu não me engano, eu não tenho nem perspectiva de voltar a Paulista aberta para as pessoas, mas acho que do jeito que as coisas estão rolando aí, acho que em breve isso vai acontecer, ou não. Mas de domingo nós teremos a ciclofaixa de volta, então façam bom uso, dê uma moral aí para o Uber também, porque é importante quem está patrocinando essa iniciativa, porque se a gente fosse depender só do poder público para isso rolar, não iria rolar, então dê uma moral aí, baixe o aplicativo, usa, enfim, façam pedidos de comida, nem sei se o Uber Eats entra nessa brincadeira, eu acho que sim, então dá uma moral aí para os caras, acho que foi uma iniciativa bem legal, e a gente está precisando aí nesse momento de um certo afago. Vai conhecer um pouco melhor a cidade onde você está morando, ela liga desde alguns bairros ali da região da Zona Sul, Zona Norte, até o centro de São Paulo, isso poderia até estender um pouco mais as... da Zona Leste, nem da Zona Norte, que eu falei agora, acabam ligando todas elas, mas acho que pensando melhor sobre isso e utilizando, acho que dá para fazer bem mais do que nós temos atualmente, espero que isso mude conforme o tempo. Aqui vai ter um monte de coisa para você assistir, continue se aprofundando aí no canal, que ajuda a gente, ah, e não se esqueça aí de deixar seu like também, porque eu esqueci de pedir isso no começo do vídeo, então deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima terça aí com os novos vídeos.